Ah, isso a pequinha, você está no melhor vale da cidade Você está no melhor vale da cidade Toma, 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 tá? Toma, 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 tá? Toma, 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 Vem, bota jaca, patrimi, bota jaca, patrimi Não vai, não vai, não é, é safado Vem, bota jaca, patrimi, bota jaca, patrimi Tô balançando quando o grave bater Toma, 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 sai, toma Ah, isso, a pequinha Você está no melhor barbe da cidade Vem, bota jaca, patrimi Vem, bota jaca, patrimi, bota jaca, patrimi O Zé de a de cachorrada O Zé de a de cachorrada Toma que toma, 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 toma tá Eita a mão apençoada O Zé de a de cachorrada O Zé de a de cachorrada Toma que toma, 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 toma Não vai não valer a safada e bota já Patrime, bota jacé Não vai ler, vai ler a sacada Não vai ler, não vai ler a sacada Batrime, bota jacé Ei, tô balançando quando o grave bater Toma, 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 sai, toma Toma, tomam, toma Toma, tomam, tomam, tomam